Oi pessoal, eu sou a Anny e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o fato de você não estar recebendo mensagens no Instagram. Lembrando que eu já fiz vários vídeos úteis sobre o Instagram, eu vou deixar a playlist aqui na descrição se você tiver interesse. É legal você dar uma olhada porque é impressionante a quantidade de funções que o Instagram tem e você nem imagina. Quando o canal bater a meta de 20 mil inscritos, adivinha? Adivinha? Eu vou sortear um Pix de 500 reais. Já pensou 500 reais na sua conta? Hum, é boa, né? Tá precisando de 500 reais? Então vai compartilhando o canal, vai anunciando pro povo que quando ele bater a meta de 20 mil inscritos eu vou sortear um Pix de 500 reais. Atenção, para você aparecer na minha lista de inscritos aqui no canal, você precisa comentar aí nos comentários esse emoji aqui. Não é necessário comentar várias vezes, se você comentar uma vez você já vai estar participando do sorteio. Só para não ficar nenhuma dúvida, é claro que você tem que estar inscrito aqui no canal também. Um beijo! Então, hoje dia 5 de julho de 2022, meio que rolou um surto no Instagram que a pessoa envia mensagem, mas quando a outra pessoa responde, não aparece a mensagem para você. Então, o que pode estar acontecendo principalmente? O Instagram está lançando várias novas funções aqui dentro do aplicativo. Isso pode afetar algumas outras funções, como o mais simples, que é receber mensagens. Ou enviar mensagens e vice-versa, entendeu? Então, esse é um dos principais motivos. O Instagram está fazendo muitas mudanças dentro do aplicativo. Isso acaba afetando um todo, tá? Como isso começou hoje, dia 5, eu acredito que até o dia 8 já deve estar normalizado. Eles já devem ter resolvido esse problema. Porque tem muita gente relatando que não está recebendo mensagem de volta, enfim, tá ok? Então, eu espero que até o dia 8 eles já tenham resolvido isso para todo mundo, tá? Porque, tipo, não é só no Brasil, é no mundo inteiro que está acontecendo essa pane no Instagram. Outras coisas que você pode verificar caso não esteja recebendo mensagens no Instagram. Você pode ver se está ativo para você receber mensagens. Sem acreditar, o vizinho acabou de ligar um som. Espero que vocês não estejam conseguindo ouvir, mas vamos continuar. Você clica aqui nas três barrinhas, configurações. Você vem aqui em privacidade. E aqui você rola a tela até encontrar mensagens. E aqui você verifica que se está ativo para você receber mensagens ou solicitações, se for o seu caso, entendeu? Aqui no meu caso eu posso receber solicitações. Aqui, ó, tipo, seus seguidores no Instagram, tá? Seguidores no Instagram. Tá aqui, ó. Solicitação de contato. Não receber solicitação de contato. Se tiver nessa opção aqui, não receber solicitação de contato, esse pode ser um dos motivos para a pessoa não estar conseguindo te enviar mensagem. Porque você pode estar recusando automaticamente, porque está aqui em não receber solicitação, tá certo? Então, você coloca aí para receber solicitação de contato. E outra coisa que pode estar aparecendo aqui também é, tipo, essas outras aqui. Está tudo para mim receber solicitação. Mas aí no seu pode estar para você não receber solicitação. Aí você vai e coloca para receber solicitação, ok? Porque em qualquer um que eu entrar aqui vai estar aqui, ó. Opção de amigos do Facebook. Solicitação de contato. Não receber solicitação. E aqui para cima tem pasta principal e pasta geral. Caso alguém te mande mensagem do Facebook, né? Você pode colocar direto para a pessoa ir para a pasta principal ou geral. No meu caso aqui está para mim receber solicitação. Então, para você ver, você vem aqui nessas três barrinhas. Solicitações. Configurações. Notificações. Aí você clica aqui em mensagens e ligações. E você vê se está normal aqui para você receber. Tipo, aqui no meu está para mim receber solicitações. E aqui para baixo tem mais. Mensagens. Aí eu recebo alerta quando a pessoa me envia mensagem. Se ela estiver na caixa principal ou na caixa geral. Mas se estiver em solicitações, eu não recebo mensagem. Porque o meu Instagram, ele está no modo, como eu vou dizer, no modo pessoa pública. Então, tem essa versão de receber solicitação de mensagem. Aí você decide se vai aceitar ou não. Tá certo? Mas no seu aí você verifica se está ativo aqui para você receber notificações de quando chegar mensagens. E aqui tem várias outras. Tipo, salas. Que é salas de vídeo. Enfim. E tem também bate-papo de vídeo. No meu aqui o bate-papo e as salas estão desativadas. Mas aí, mensagens aqui está para mim receber tanto da caixa principal quanto da geral. Tá? Então, aqui está normal. É importante você verificar também nas configurações do seu celular. Se está para receber mensagem normal no Instagram. Então, vamos lá em configurações no seu celular. Logo aqui já aparece aplicativos. Instagram. Aí aqui está o Instagram. Notificações. Clica. E procura por direct. Todas as notificações do direct. E aqui está tudo ativo para me receber mensagem do direct normal. Está tudo ativo. Ok. Então, o problema não é aqui. E também não é lá no Instagram. Eu não sei nem o que te dizer. Porque basicamente só é isso mesmo. Se você olhou aqui no Instagram, olhou no seu celular e está tudo normal, mas você mesmo assim não está recebendo a notificação de mensagem nova, verifica se o Instagram está atualizado no seu celular. E aqui no meu celular ele está atualizado normal porque eu estou recebendo mensagem normalmente. Agora eu vou entrar no meu perfil secundário e vamos ver se eu estou recebendo mensagem normalmente. Estou aqui no meu perfil secundário, como vocês estão vendo, e vamos me enviar mensagem para o meu perfil principal. mensagem e vamos ver. Ó, estou recebendo normalmente aqui, já apareceu a notificação de que eu recebi nova mensagem lá no meu perfil principal. Então, tipo, aqui no meu está normal, normal. Vocês podem ver. Então, o vídeo foi esse. Se ficou alguma dúvida, comenta nos comentários que eu respondo. Os links também, as redes sociais estão todas aqui embaixo no box de informações. Então, já me segue por lá. Se inscreve no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo. Um big beijo.